Salve galera desse Brasil maravilhoso que acolheu o meu trabalho tão bem. Hoje eu tô aqui pra agradecer a vocês por tudo que acontece e tem acontecido na minha vida. Dizer pra vocês que hoje iniciamos uma nova fase, a fase da turnê Prazer e o São Ferrugem. Hoje tem o primeiro show da Tour aqui no Rio de Janeiro. A gente tem essa estreia maravilhosa já com ingressos esgotados aqui no KM de Vantagem. Então eu queria agradecer em primeiro lugar o Rio de Janeiro, logo em seguida agradecer também São Paulo que em breve a gente vai estar chegando por aí no dia 30 e depois Porto Alegre, Salvador e todo o Brasil por onde a gente vai passar. Com certeza a gente vai marcar o nosso pontinho no mapa aí e vocês podem esperar que essa turnê tá vindo com tudo. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe e curtam sempre o nosso som porque a gente precisa dessa energia positiva pra continuar na nossa caminhada. Um beijo pra vocês, tamo junto. Quem tá feliz, dá um grito aí! A festa é nossa! É com vocês ferrugem, já tá tudo branco e a gente já tá aqui. A gente tá aqui pra cantar todas as músicas muito alto com você e a gente tá muito feliz estar aqui. Eu adoro as suas músicas, acho que eu amo o que a gente quer ler. Eu gosto muito, eu juro. Beijo! 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 Beijo, afinal! Beijo! 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 Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando o mar é no panco é feio de mar É mentira, é mentira Quando tá junto com a alegria na universidade É mentira, é mentira O que eu não faria vem se eu não vencer Que louco eu teria de ver você Se eu faria o meu amor do que é Você me faz o meu amor do que é O que eu não faria vem se eu não vencer Que louco eu teria de ver você Se é o seu carinho, eu não sou o meu Você me faz o meu amor Você me faz o meu amor Que louco eu teria de ver você Eu sou o meu amor do que é 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 Obrigado.